Primeiro-ministro, Caírala Xanana Gusmão, Louva, jogo competição, Taça Esperança. Além de redor, mostro juventude ser a Rússia e o conflito. Muito bem, da fóba de esporto, onde dizia-te, davam atos e artes marciais. Tava artes marciais, em vez de sair arte, porque só não vale jovens, que não se chugam de lé, bate o malo ou arrumá-lo, estraga-se-sai. Não, 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 não. Beleza, e agora tem que ligar o que eles estavam aqui em prima. e é desporto e de mandar um galá com a Nessandê. A minha vida é a milionária, e é um pitinho de participar. Compreende que ela é a milionária, e é um pitinho. E não compreende que ela é? E da faculdade, mas se ela não se ela é da liga, se ela não é da liga, se ela não é da liga. E é do liga. Manal, galá com a nossa importância e desporto. Mas a equipe é dita, mas não é da liga. Mas a gente fala com a gente hoje. A gente fala com a gente, e também é lá com a gente, com essa TV Malu, TV A e TV, com essa problema. Agradeço a nossa equipe Arte Trazin, e o meu serviço de novo dia. E o outro é o Taka, Taka Tia. E o outro é o Taka, e o Taka Tia. E o Taka Tia e a ela, e o Taka Tia e a Federação, e o Taka Tia. E o Taka, e o Taka, e o Taka, e o Taka, e o Taka. a equipa Sanuco da Cineca, e parabéns a minha escola Cineca, a Rússia, Cineca, alunos de Cineca, mais jovens. Obrigado, Bara, parabéns a mim todos. E a jogo competição está a esperança, a equipa Escola Cristal que sai campeão e a primeiro lugar retém o prêmio ao São Romulo do Dólar Americano Rio de Janeiro. Segundo lugar ocupa a escola secundária Nicolau Lobato. o prêmio ao São Romulo do Dólar do Dólar Americano Rio de Janeiro em terceiro lugar ocupa o São Romulo VI o prêmio ao São Romulo do Dólar do Dólar Americano Rio de Janeiro em terceiro lugar ocupa a escola 12 de novembro em terceiro lugar ocupa o São Romulo do Dólar Americano Rio em quanto a jogo competição está a esperança, participa a equipa Escola do Dólar Americano Rio de Janeiro do Dólar Americano Rio de Janeiro durante Fulang Ida Hóbalu a hua abertura Ihaloron Tolunulu Fulang Agosto termina Ihaloron Ida Fulangne David Gonçalves, Zémen e aí e aí e aí